Raimundo Batista dos Santos, que morava na localidade Banda, pilotava esta moto e foi cruzar a rodovia, sendo colhido por este veículo que era dirigido por um padre. A gente foi acionado e o telefone da viatura, e quando chegamos aqui encontramos essa popa aí no chão, e fomos pegar informação, uma vez que aconteceu um acidente, né? Tinha um ônibus aqui na frente, e esse cidadão que está morto, se encontrava atrás do ônibus, e ele atravessou a pista para a água na casa aqui ao lado, e foi colhido pelo palio branco. Quem era o condutor do veículo? O condutor do veículo era o padre da Lagoa São Francisco. Frei James? Frei James, exatamente. Ele vinha para Piripiri fazer uma celebração, aí infelizmente se envolveu nesse acidente. Segundo a informação dele, ele ia celebrar a missa em Piripiri, e ele não saiu do local, e ele seguiu para Piripiri para celebrar a missa, e de lá ia para o distrito prestar o devido cabimento comandalei. A vítima morreu em frente à casa da tia, onde viria buscar água para o consumo da família. Todo mundo gostava dele, ele trabalhava em oficininha de bicicleta, de pneu, de moto. Ai, Maria, eu estou aqui todo mundo tremendo, mas parece que ficou uma ruara verde. Estou muito pesarosa por causa do meu filho, que morreu. Frei Reginaldo, que é vigário administrativo da paróquia de Lagoa de São Francisco, esteve no local do acidente e falou da fatalidade envolvendo o irmão religioso. Nós estamos em festejo na Lagoa de São Francisco, e para que os frades de Piripiri participassem do nosso festejo, houve uma troca. Eles iriam festejar conosco, e o Frei James iria celebrar em uma das capelas dele. Nós estamos até assim, um pouco chocados, mas pelos relatos, o Frei James não tem culpa. Estava obedecendo a sinalização, todas as regras, e os policiais permitiram a saída dele, porque é uma pessoa pública, é um Frei. Ele foi assumir o compromisso lá, e depois irá à delegacia prestar o depoimento adequado. Estava obedecendo a sinalização, todas as regras, e 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 as regras.